Classifique esse animal, classifique esse animal, classifique este animal, olha só que delícia, um genjutsu para que nós classifiquemos, vocês gostam muito desse quadro, eu gosto muito desse quadro, deixe o seu like a partir de agora e durante o decorrer do vídeo, deixe nos comentários qual nota nós daremos para o nosso animal, é o Anti-DLC jogando de genji, genji é difícil de classificar, o rank nós já sabemos, é diamante, já falei com vocês que a gente não vai classificar mais para o rank, porque a ranqueada está uma bagunça, quem sabe depois da vinda do 2-2-2 a partir do dia 13, teremos live especial inclusive, a partir de agora estará rolando a classificação, a análise, a delícia, vamos lá Anti-DLC, eu acredito nesse genji defensivo aliás, genji defensivo tem que ser muito pespicaz, afinal de contas o time de ataque geralmente se agrupa, principalmente em escolta de carga e é difícil de flanquear, shuriken para lá, shuriken para cá, nenhuma porcentagem de suprema conseguindo, inclusive Fara é muito chato contra genji né, aliás é difícil você virar e falar assim, esse é o jeito certo de jogar de genji, porque os main genjis eles costumam ter uma certa variedade em estilo, sobretudo de usar a reflexão, como esse genji fez agora, de passar na front line, de passar na frente dos tanques para usar o reflect e poder tirar o máximo desse valor né, front line ali eu não vi, não sei se os tanques morreram, o ranzo morreu, mas o genji, com esse, com essa quantidade, opa, boa, bom dash, perigoso mas, tá, e aí o reflect não adicionou muita coisa, aquele dash ali é, ele, ele faz com que o genji faça a sua, o seu papel de DPS né, cause dano, e também acumula muita, muita carga de suprema, é, antes da lc, tipo, sério, tem que melhorar essa precisão com shuriken né, eu sei que shuriken é chato, é projétil, mas, não é desculpa não, quer jogar de genji, tem que acertar um pouquinho mais, depois olha a sua precisão cara, pega um jogador de genji que você admira, ok, lâmina do dragão, power, que mais é, que? Mas é um terraplanista, mas é um terraplanista, velho, pra que que você vai lutar, com o nano boost da Ana, pra contestar uma carga que acabou de ser livre, você não tava brigando, pra que? Pô, velho, você não me falou que era diamante, o que que tá rolando? Tô achando que não é diamante não Meu Deus, o que que, não, não entendi, não entendi E, além de ter ido pra cima e ter errado todas as facadas Mas tudo bem, vamos lá né, não é, não é só de um ult que vive um homem né, ele vai se redimir, o nosso querido anti-delícia Belo reflect, só que não Ok, usou o dash defensivamente pra se salvar, então tá, tá refém, não vai poder agressivar E aí tá o perigo, ó, é um genji front-line É igual uma era DPS Não tá fazendo sua função, quer de flanquear Né, ok, bater em tanque, acumula ultimate fácil, acumula Mas você não tá fazendo sua função, você tá acontecendo carga Que? Brother, seu genji consegue ser pior que o meu genji E é isso que eu estou falando, não é bom Isso que eu estou falando é terrivelmente catastrófico Se eu falo, sério Se eu falo pra uma pessoa, pô velho, você joga de genji igualzinho a mim, hein Eu tô insultando ela no último nível de insulto Entendeu? Senhor ante do céu, velho O que o time dele tem aqui? Orissa, Rog, dois suportes, né, Moira e Ana, ok Ana não tem tanta facilidade pra curar o genji assim E lá vai ele pra front-line de novo Brother, você não precisa, você, larga o genji, pega um azar Olha, você gosta de front-line, você tem cacoente de tanque Você joga de tanque Você pegou o genji pra me trollar, não foi? Você pegou o genji pra... você pegou o genji pra me trollar Ele falou assim, pô, vou mandar pro classificar este animal O ogro nunca vai... nunca vai adivinhar meu... Ok, dois abates, gostosinho Um estimulante Um estimulante até pouco E faltou follow-up do seu time Apesar da Orissa ter conseguido um kill Ok, o Rog agora pescou a... a Mercy Cara, jogar de genji já é mecanicamente difícil E você não tá desempenhando a função Tô falando merda, querido Escreve nos comentários aí se eu tô falando merda Você só bem pode falar, chegar e falar assim Pô, o grão nunca jogou de genji na vida É um lixo O grão lixo, não sei o que, tá falando bobagem Mas olha só Né? Caralho! Derrubei o microfone A exceção do... Eu tô com meu microfone na mão, não é zoeira A exceção do... Do reflect, do refletir Esse genji não tem motivo pra passar na front line assim O seu alvo tá lá atrás, é a Ana O seu alvo tá lá atrás, é a Mercy Tá lá em cima, né? Tá de Valkyrie, você não vai na Mercy E é ruim jogar de genji quando tem fada também A impressão é que não é um pique muito bem pensado E nem tá sendo muito bem executado, né? Meu Deus do céu Meu microfone caiu, velho Como é que eu derrubo o meu microfone no meio da gravação no vídeo? Genial Melhor youtuber do universo Essa queda de microfone valeu o seu like Se não deu like, não é humilde Pronto, acabou Olha só Aí ele fica de longe Na front line Tentando acertar a shuriken Que já é difícil de acertar Numa fara Que nota vocês dão pro anti-DLC? Pelo amor de Deus Tomara que no ataque seja melhor Talvez, tomara que ele troque de personagem E perceba, tipo Não está funcionando Brother, no game de diamante joga melhor do que isso Ok, várias Chulapadas no nada Matou a Mercy Ó, um abate, velho Num suporte Pra dois e duas supremas do nível de Nanoblade É pouco É pouco É pouco Pro tanto de facada que você errou Dá pra ver que é pouco Você pode ser um pouco mais cuidadoso E saber que, tipo Você vai matar um suporte Com, tipo, uma facada e um mili, tá ligado? E não ficar dando muito A impressão que eu tive É que você emociona um pouco Brother do céu Isso aqui é um show de horrores Não se sinta ofendido, né? O classificante animal é pra isso Pra gente falar assim É um animal É um animal de tetas É um mamífero Ok Aí passou na frente Usou o refletiro Ok Tem um buraco aqui Em cima pela esquerda De onde você pode flanquear legal Cara, você é um tanque Você não é um gay Você não é um flanque Você é um tanque Antes da LC Você é um tanque Você é um tanque Você gosta de contestar a carga Você gosta de front line Você gosta de... De chover dano ali na front line De desovar dano De cuspir De vomitar DPS Você não gosta de shurikenzinha Você não gosta de dash Você gosta de dano em área Dano explosivo Você gosta de porradaria Tá? Você é um hog Você é um genji Possuído pelo hog Ó, lâmina do dragão Deliciosa Já se curou na granada Maravilhoso Bom, bom kill Dois kills aí Na backline Sem a necessidade do estimulante Aliás, todas as vezes Que você combou o estimulante Com a Ana Deu errado Essa foi sua melhor blade É... Você é um... Você é um genji Com alma de hog Você é uma oriça Com lâmina do dragão Você é uma oriça Com espada, cara Entendeu? Não... Eu não entendi De verdade eu não entendi Jovenzinhos que estão vendo aí Tipo, eu estou falando merda Meu Deus do céu Né? É... Precisão dos shurikens está abaixo Poder de flanco Zero Zero Você flanqueou Zero vezes nesse jogo Acho que ele está passando O replay para a frente Aliás, esse sistema de replay Facilita muito Para você jogar o seu... Mandar o seu classifique Este animal Aqui para o ogro Tá? Manda lá no Discord Não esquece de... Né? Discord.gg Barra Jogue como Ogro Acessa lá Me procura O meu nick é Ogro Manda o seu link no YouTube Já com o vídeo Se quiser mandar o replay também Ah, eu tenho o Google Drive aqui E tenho o replay inteiro Para você O arquivo de vídeo Manda E a gente grava Vamos ver agora no ataque A defesa Costuma... Né? Quando você está atacando Você costuma ter manjada Já as rotas de flanco Né? Na defesa Um gage defensivo Tem que ser um pouquinho mais criativo Tem que ter um pouco mais de confiança Vamos ver Novamente ele tomando a frente do time Aham Ok Batendo na oriça Batendo na front line Brother, você é o Ryan Você é o Ryan Tá, é o Ryan que corre Não é tanto o Ryan Você é uma Zarya Você é um Genji bolha Você é um Genji com bolha Você gosta de trocar Olha, de trocar porrada na front line Genji não é seu personagem Você está jogando por um tanque Né? E aí você vai pra cima E recua Porque você está na front line Você vai bater de frente com o Rog Você vai bater de frente com a oriça Todos os suportes vão estar de olho em você Todos os DPS vão estar de olho em você Sendo que você tem É... Cooldowns Você tem recursos limitados Pra trabalhar Com essa galera O que você vai fazer O tempo inteiro Nessa partida E eu já vou Adiantar pra galera É Passar na frente Da front line Usar o refletir E voltar Esse é seu jogo Não faz o mínimo sentido Você usar um Genji Pra essa função Tá? Não é legal Não, não tá legal Não tá legal não É... Pusps, velho O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar nota pra isso? Né? O elo a gente já sabe É diamante Mas como é que eu vou dar nota pra isso? Que nota vocês dariam? Olha só Passar na front line Reflete E volta Que, velho Eu fazia uma série Chamada Genji Batata Onde eu ficava jogando de Genji, né? E, mecanicamente Eu sou muito ruim De Genji Mas esse é o verdadeiro Genji Batata Esse é o verdadeiro Genji Batata Ok Errou Errou Caramba, velho Tem até o... Errou Brother, tô... Tô... Perplexo Tá ligado? Tô perplexo Tem até o somzinho aqui, ó Errou Dá pra escutar? Errou Tá indo pra cima Refletiu É a sua jogadinha Isso é muito manjado Isso é muito manjado Sabe o que um oponente Razoavelmente inteligente Vem... Faz? O cara sabe que o Genji Tá passando na frente dos tanques Tá refletindo e tal Macrizinho ali do outro lado Macrizinho jogou uma Bang no chão Pum! Você caga uma batata Imediatamente Fulminado Tá? Fulminado Ok, agora, né Os adversários pediram Uma boa jogada Mas nada surpreendente E... Caramba, velho Você refletiu Ok Não se deixe Não se deixe enganar Por essa sequência de abates de 8 Tá? Porque você não matou ninguém Você matou a Pharah e a Munche lá Que se encavalaram Pra você acertar a Shurikens Mas o que você tá fazendo É passar na frente do tanque Refletir e voltar Passar na frente do tanque Você dá um pouquinho de dano A pessoa morre E conta aqui pra você Mas não é esse o seu objetivo Tá? Se o seu objetivo Você quer contestar a Pharah? Pega Ashe Pega Widow Pega Soldado McCree Não é Genji Né? Tá faltando essa noção de jogo Tá faltando a maldade De falar assim Ok, não tá funcionando Porque eu quero Né? Genji foi o primeiro personagem Que eu olhei no Overwatch E eu falei assim Quero jogar com isso Acho foda Cara O cara é um ninja Cibernético Tem dash Tem espada É forte Reflete tudo Só que tem hora Que a gente tem que falar Pô, esse aqui não é o meu forte Vamos pegar um personagem Um pouco Mecanicamente mais aceitável Tá ligado? Você é um Winston, cara Entendeu? Você é um tankão Gosta de flanquear um pouquinho? Beleza Pode ser até um Wrecking Ball Gosta de mobilidade? Manda um Wrecking Ball, velho Mas você é um tank Você não é um Genji Tô perplecto Tô muito perplecto Tô muito perplecto Eu acho que eu nunca vi Um classifica este animal Com uma pessoa jogando Tão fora da role dela Você falou que é diamante Você pegou diamante jogando de Genji Antes da LC Você pegou diamante jogando de Genji Ou você joga de outros personagens Joga de Genji, sei lá Pra divertir Porque eu quero entender O que que tá rolando De novo Genji defensivo Não tem kakueti de Mono Genji, velho Tem gente que gosta de jogar de Genji Em todas as situações Mas Normalmente os Mono Heroes Jogam bem com aquele herói Fazem a função direitinha Olha só Por que que você tá jogando Shuriken no escudo, velho Contestando D.Va no High Ground Posso tá falando bobeira Vocês podem virar pra mim e falar assim Não, Obro Hoje o meta é Genji Refletindo dano nos escudos Pra quebrar mais rápido Que aí você aproveita o dano Do time adversário todo Perdidaço na Blade Errou outra facada Ok Tá Uma Blade por um suporte é ok Mas podia ter feito muito mais Você errou ali umas quatro facadas Não tá rendendo, velho Meu Deus do céu Não é um animal É a zona rural inteira Tenho carinho por você Antes da LC Eu sei que você acompanha meu trabalho Já tem um tempo, né Mas a zona rural tá forte A zona rural tá fortíssima Ele até tirou o chat ali Eu tenho certeza que ele tá sendo xingado pelo time Ele tá sendo muito xingado Ele tá sendo bastante xingado Ele tá sendo Ele tá achando A mãe dele já Ah lá, velho Você é um tanque Você é um tanque Puta merda Uma granadinha Esse é o tipo de coisa Que você não quer tomar como Genji, né Já tem recurso ilimitado Você toma uma granada Seu Genji tem uma habilidade Que é reflexão Ou refletir Aí sim Uma rota de flanco Agora você não tá batendo Mais de frente com o tanque Uma rota de flanco Em quatro fases Essa é a quarta fase Agora eles precisam Tocar o ponto ali Talvez o seu time até ganhe Mas, cara Honestamente Você não teve peso Nenhum nessa partida Isso aí Tem um Genji aí Ou um Junkrat Spamando bombinha E o Junkrat Spamando bombinha Seria muito mais eficiente Pegou uma kill Na mini diva Mini diva Ela nem precisa ser morta Se bobear Até deixar viva Às vezes é melhor É bizarro isso Ok Lame no dragão Agora pra finalizar Agora pra bater o prego No caixão Ok Dois abates Foi pro cima da Mercy Gastou sua única habilidade Que é de refletir Sensibilidade bem alta Ele se perde Ele se perde Mirando Puxa a lâmina Tenta procurar o alvo E se perde Ok É interessante Isso aí Refletir o Desabrochar da morte Brother do céu Brother do céu Você tá pegando fogo Pela quantidade De dano refletido É isso Você deve ter 50 cards Dando refletido Por partida Não Não Tá até passando Carro na rua Aqui com música Pra acalmar Os corações Meu microfone Até caiu aqui Velho do céu Não Não Eu não vou dar nota Eu não tenho O que que eu vou falar Isso não é um genji Isso é Isso não é Eu 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 José Eu tô Tô na onda aí Da musiquinha Porque Porra Velho Dá uma nota aí Galera nos comentários Dá uma nota Escreve por quê Porque eu não consigo Isso aí Porra Isso não é genji Não é nem Não é nem nota zero Não é genji Não é genji Você não fez coisas de genji Você não fez coisas de genji Você combou Provavelmente um amigo seu Tá jogando de ano Você combou todos os nano blade Errou um monte Isso não é um genji bom Isso não é um genji que faz sentido Me desculpa É até um quadro de humor Eu gosto de pegar no pé da galera Mas Falando muito sério Tá horrível Porra Na hora do vídeo Fica passando barulho aqui Ó Blizzard Guerreirinhos Fãs de jogos Espero que vocês tenham Se divertido Deixe o seu like Compartilhe com os amigos Deixe nos comentários O que vocês acharam Desse display de habilidade Ou falta dela Nossas lives São twitch.tv Barra joguem como um ogro Aquele beijo do ogro A gente se fala Aquele beijo do eixo 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 do